E o gado começa a chegar pessoal, deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho A gente está direto da feira do gado de Campina Grande, terça-feira dia 12 A gente vai agradecendo o apoio da Prisma Poços, empresa de perfuração de poços Também do BRS Capiaçuna você vai encontrar mundo disponível para toda a região Terça-feira é assim pessoal, o gado chega, o gado sai A gente vai dar um giro aqui e mostrar o movimento Esse está primeiro E aí Bruno Tudo bom meu filho, estou com 14 bezerros para vender, isso é 1.200 reais 1.200, o Bruno é tudo machinho Tudo macho, 14 bezerros machos Tem uns mauzinhos lá Ali só sai aquelas duas grandes, que é do Ivaca, do Menino e aquelas do Lar Aí eu tenho 14 bezerros aí Para vender a 1.200 tem o preço de vender 1.200 pessoal, tem preço Se não tiver não vende não O menino queria comprar, mas queria me dar dois checos, um para 30 e um para 60 Então eu disse que não ganha nada o raiz Aí complica né Bruno Eu disse que é o menino 3.000 que eu estou precisando Ele disse que não tem não, se você quiser vender assim, eu disse que não vende não Vende não, porque eu já estava para vender preciso dinheiro né É verdade O negócio é dinheiro no bolso né Bruno Aquele não é meu não, esse Maguinho não é meu não sabe É do homem, o Maguinho, tem 3 aí que não é meu não, os meus é o maiorzinho O mais taludinho, o mais bonitinho de curta Aquele ali é meu, tem 14, esse preto, esse daqui é meu Ô Bruno, quer deixar o contato? Deixo Deixo, é 98185007 Falar para o Bruno no município Lagoceca É o Bruno Quer mandar um aloe para a galera aí, Lagoceca, Poliante, Sítio Geraldo, Lagoa Nova Vida Forrestal aí, um aloe, um dos amigos que eu tenho aí Deus abençoe a todos Um aloe aqui, a galera aqui da Feira de Gado Um aloe, um abraço a minha mãe, meu pai, os irmãs, meu sobrinho, minha nora Um aloe para a galera, se quiser Gordinho, o pedeiro, o pedeiro de mão cheia, o gordinho Deus abençoe a todos, estamos aí na batalha E o gato está chegando né Bruno O gato está chegando, os cabadinhos que estão rindo A Poliante e Rimiza também, a gente fina Deus abençoe a toda ele e a família E os cabadinhos que estão rindo, tem nada rindo, rindo é que está doente Rindo é que está doente É verdade Os cabadinhos não vão me levar para casa e botar uma porrada extra Mas o rindo é que está doente Opa, vamos embora, valeu Bruno Seu Fernando está com a bezerra errada nos preços aqui pessoal São 30 bezerros Tudo macho Para vender enrolado aqui pessoal A R$1.750 E ainda tem conversa 30 bezerros A R$1.750 R$1.750 E ainda com o seu Fernando pessoal Ele está com esse lote de inovilhas aqui São 10 A pedida é R$2.800 É um lote primeiro Olha só a qualidade dessas novelhas São boa de verdade Tudo mansinha pessoal R$2.800 Para vender enrolado aqui pessoal Mas tem preço Aqui tem uma boiada de luxo Olha só a qualidade dos animais Olha só a qualidade dos animais aqui Olha só a vengada aí Olha só a qualidade dos animais aqui Olha só a qualidade dos animais Não tem ninguém aqui no momento Para passar o preço desses animais São bom de verdade Olha só aquilo ali Tem outros deitados aqui O Felipe está com essa garroteira aqui pessoal São 7 Ele está pedindo a R$4.200 4.200 enrolado aqui 4.200 aqui 7 garrote A roteira Para vender enrolado aí pessoal 4.200 Tem um maior Tem um menor É depender do gosto do cliente aí E o Felipe também está com mais um lote aqui pessoal Aqui são quantos Felipe? São 2 São 5 fêmeas 5 fêmeas E 2 machins 2 machins A quantos machins? A R$2.500 esses dois aqui R$2.500 aqui pessoal Esse aqui Esse Nelora aqui Tem outro ali no meio Tem as novilhas boas aqui também As novilhas A R$2.500 também vai as novilhas 2.500 enrolado É enrolado E tem aquela bilaga Aquela preta lá né A preta lá é R$3.800 R$3.800 Está gorda viu Olha lá pessoal Se interessou pelos garrotas Ou pelas anvilhas aí pessoal Só entrar em contato com o Felipe Agora aqui tem um touro gigante Viu pessoal Esse sem dúvida é o maior da feira hoje Está misturado aqui Tem grande, tem pequeno Agora é um tourão É a feira do gado em Campina Grande pessoal A feira começa na terça E na quarta-feira o bicho pega aqui O Chico Monteiro está com esse lote de bezerra aqui pessoal São 40 no total Tudo macho Pedindo enrolado a 1.900 Lembrando pessoal Que esses mestiços aqui não é deles É só os brancos O Chico Monteiro está com esse lote de bezerra aqui pessoal 1.900 a pedida pessoal Lembrando que esses aqui não faz parte do lote dele não Se interessou é só procurar seu Chico aí gente E a poeira vai cobrindo aqui pessoal E a poeira vai cobrindo aqui pessoal Mais uma boiada aqui Misturado, tem pequeno tem grande Olha só isso aqui gente A boiada hoje aqui é a primeira de luxo E aí Cicinho E aí meu filho, estamos na luta né Está na luta graças a Deus né Sim Graças a Deus Ô Cicinho, está com esse lote aqui né Só tem 14 Tem 14 Tem 14 Tem 14, esse mantuço mais pouco Tem macho e fêmea aí sim Misturado aqui pessoal Macho e fêmea Bora neguinho Macho e fêmea aqui pessoal Ô Cicinho, dá para vender a conta um pelo outro aí A poeira passa a 140 aqui A 140 enrolada aí né 140 Se o Cicinho quiser pôr escolha aí É É conversando né Cicinho Aí comprando tudo aí tem uma quedazinha aí Tem uma queda É um pouco mais tempo Dá para o Cicinho Para o Cicinho ajeitar É Contato Cicinho 993610066 E o sol daquele jeito né É Valeu Cicinho Valeu Bopinho, bom trabalho Fala aqui com o neguinho E aí neguinho Boa tarde meu amigo Boa tarde Seu Deus né Para mais uma terça-feira na luta né Na luta, isso E vamos simbora né E sempre com novidade né neguinho Sempre com novidade Você que gosta de comprar Leitões De raça De raça Matriz, reprodutor Pai engorda Olha as qualidades A melhor qualidade que você pode ver Está aqui dentro Olha as qualidades E já são graúdos né neguinho Graúdos De uns bacinhos de qualidade Olha que tamanho de vacurinho Um melhor do que o outro Você não sabe nem qual é o melhor Ô neguinho enrolado Dá para ajeitar por quanto? Pai aqui enrolado Dá para fazer a 270 A 270 Foi acima de 20kg Um pelo outro Ô neguinho o macho está capado Ou está inteira ainda Está capado Está tudo capadinho aí pessoal Olha só Porcada boa de verdade viu Ô neguinho Se fosse para escolher Essa aí 300 Agora pensa em uma matriz Uma matriz Um palmo de largura quase Primeira viu Essa está bonita viu Aliás Todos estão né Não dá para reclamar da mercadoria aqui não É bom É bom de verdade Ô neguinho só trouxe esse Tem aqui também E girando pessoal Aqui a 150 para escolher E a 200 pelo outro Olha Olha Um pelo outro a quanto neguinho falou Aqui um pelo outro está para fazer a 200 A 200 Se for para escolher a 250 Não é isso? Isso Aí E os machinhos ainda estão inteiros aqui né neguinho Estão inteiros Estão inteiros Vira e tem lá no canto Ainda tem outro ali pessoal É bom de verdade Mais um loto aqui de neguinho né De repente o dinheiro não der para comprar um desse né neguinho Aí vem para cá Vem para cá Se não der para comprar um daquele Se não der para comprar um daquele Vem para cá Ô neguinho aí Aqui pode ter 130 Ah 130 Aí ó São comedor É só dar aquele trato É só dar o trato que o bicho chega E quem quiser é só ligar É só ligar Chama no zap 91627597 91627597 Neguinho do Bacurim Se der não é faz comércio Se der Amizade é a mesma E estamos aqui na terça e na quarta Viu E a galera está em casa Agradeço a todos os inscritos No meu canal Também no canal de Jamil em Ação Esse que está filmando Isso Vai no canal dele Jamil em Ação Acaba desenrolado Você quer ver a feira completa Vai no canal dele E se quiser ver também Bacurim No meu canal Direto comigo Neguinho do Bacurim Esse que está aqui também Lá você vai ver a qualidade dos animais Que está comprando É isso aí pessoal E aí eu fico agradecido a todos Que estão inscritos no meu canal Que Deus abençoe a todos Sinta abraçado por mim E também minha amiga que está filmando É Jamil em Canaria Jamil em Ação Acaba top de linha Acaba show de bola E a gente vai dando um giro aqui pessoal Mostrando O movimento aqui na feira do gado Em Campina Grande Já chegou bastante animais por aqui A maioria dos curralos lá para cima Está tudo ocupado A expectativa é que a feira seja lotada amanhã Aproveitando aqui Deixa eu mandar um alô para o professor Salgadinho Meu amigo Marçã no Youtube Está sempre falando aí meu nome Marçã no Youtube Está sempre filmando as feiras de Sorubim A Vila do Girimum Vertentes Aproveitar aqui Deixa eu mandar um alô também para Meu amigo Diego do canal Mostra Brasil Meu amigo Carlos Canal Coisa da Paraíba A gente está agradecendo o apoio de todos vocês A gente está aí Encerrando o trabalho por hoje